Música Aleluia! Aleluia! Oh! Oh! Pode erguer as suas mãos E abrir os seus lábios e agradecer o Senhor Porque Ele te libertou do império das trevas Se hoje, meu irmão, você entrou aqui com cadeias E grilhões em sua vida Você pode ser livre pelo poder do sangue de Jesus Não há nada que possa te impedir A não ser tua própria vontade A sua própria vontade de ser livre De ser santificado De ser restaurado Porque Jesus já pagou o preço E valeu a pena Ele hoje olha pra você E Ele se deleita sobre sua vida santificada Sobre sua vida em seu altar Oh, Deus Obrigada, Senhor Aleluia! Música Por tudo o que tem feito Por tudo o que vai fazer Por tuas começas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por tudo o que vai fazer Por tudo o que vai fazer Ele vai completar esta obra em sua vida Por tudo o que vai fazer Ele vai completar esta obra em sua vida Te agradeço 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 Eu te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu olhar, te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu olhar, te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu olhar, te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, recebo o teu poder Te agradeço, te agradeço Te agradeço, te agradeço Te agradeço, te agradeço